Fala pessoal, tudo bem? Seguimos com entrevistas especiais aqui no canal. Recentemente fomos para a Bulgária. Vamos de novo para a Bulgária, porque Marquinhos Pedroso é o convidado desta semana, jogador do Botev Plotiv. Eu quero a pronúncia correta agora, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, valeu. Primeiramente agradecer a oportunidade da entrevista e tá bem, tá bem. Mandou melhor que eu aqui. Ah, tô enganando direitinho. É bem local. Boa. Recentemente eu entrevistei o Renan, goleiro brasileiro do Ludogorets. Hoje em dia, no futebol europeu, estão três times com a maior sequência de títulos. O Ludogorets, a Juventus e o Celtic. Os três são N a campeões. Você chegou agora no futebol búlgaro para defender o Blotev Plotiv. É o clube mais antigo de futebol da Bulgária. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua chegada no futebol búlgaro. Então, quando se encerrou o meu contrato na MLS, eu estava em conversas também com alguns outros clubes, mas acabou que aconteceu essa coisa da pandemia, né? E como todos sabem, isso meio que prejudicou, em geral, tanto no esporte quanto na economia mundial. Então, assim, foi uma coisa que foi abrindo portas para outros lugares, foi mudando alguns planos. Então, assim, essa oportunidade apareceu aqui e eu conheci jogadores que já atuavam aqui no país e também que já haviam atuado aqui no clube em si. Então, eu busquei informações com eles e tal, perguntei sobre a liga, já conheci um pouco, até porque muitos brasileiros estão jogando por aqui. Então, eu ouvi excelentes coisas, infelizmente, não nessa parte da competitividade, né? Porque o Ludogoretz ali, ele está um passo à frente dos outros clubes ali. O dono investe pesadíssimo lá. Então, às vezes, a gente sabe que o dinheiro, ele muitas vezes, claro, não vai ganhar a partida, mas num campeonato de pontos corridos, quando tu consegue estruturar bem um time com um banco, com 25, 30 jogadores de ótima qualidade, é difícil competir, né? Mas eu vim para cá em busca desse desafio aí e também para tentar acabar com essa hegemonia deles. Então, vamos ver o que vai acontecer. Seu contrato vai até quando? É, 2022. Então, vai ficar aí por um tempinho ainda. E o que você pode falar já da estrutura que você encontrou do clube, do Botafogo? Então, a estrutura eu venho passando para os meus amigos, o pessoal que também me perguntam como é o campeonato aqui, porque nós jogadores estamos sempre conversando uns com os outros, assim, porque essas oportunidades estão sempre aparecendo, né? Essa consulta, e aí, como é que está aí no clube? Não está querendo vir para a Bulgária ou, né? Essas propostas, a gente está sempre conversando a respeito disso e o que eu tenho dito para eles é que o negócio realmente me impressionou, cara. O clube tem hotel próprio, ele tem um spa, eu já tive a oportunidade de jogar em grandes clubes e também nos Estados Unidos, que é conhecido por essa parte estrutural, nem se fala. Então, assim, eu realmente me surpreendi e ainda bem que foi para melhor, né? São quatro campos, eles têm um campo sintético, academia com muitos aparelhos, assim, um tamanho excelente. Mas eu fiquei mais impressionado mesmo com essa parte, né, de ter o próprio hotel, porque, né, isso é bem difícil de acontecer, mesmo, né, grandes clubes, clubes, né, muito bons, assim, com um grande poder financeiro. Geralmente, né, tem que ir para hotéis, né, na cidade para concentrar, essas coisas do tipo. E também a área de spa, né, com jacuzzis, piscina aquecida, saunas, assim. Então, foi algo que me chocou, assim, mais pelo lado positivo, né? E eu até perguntei, nossa, pô, que bacana essa estrutura. E eles me passaram, né, que há cerca de 10 anos, 10, 8 anos, né, teve um dono no clube que, pô, pegou o clube, assim, investiu pesado. E é coisas que a gente vê aí ao redor do mundo, né? Quando, às vezes, assume um cara com muito dinheiro, o cara, às vezes, posta ali no projeto e tal. E ele, infelizmente, agora não está mais no momento, né? Mas ele, pô, ele deixou uma estrutura bem bacana, assim, para o clube. É, e alguém que recuperou o clube, né? Porque o Oteve chegou a falir, foi rebaixado para a terceira divisão e se reergueu nesses últimos 10 anos. E a relação com a torcida? É uma torcida fanática? Porque na Bulgária, você tem, por exemplo, os clássicos de Sofia, né, da capital. CSKA, o Slavia, o Levy. E agora tem os dois CSKs jogando na primeira divisão, uma rivalidade maior ainda, com o seu clube, com o Botev Club. Já teve clássico, né? Na primeira rodada, como o time, voltei a terceira, né? É, e o negócio é pesado. Infelizmente, acontecem aquelas coisas, né, que a gente odeia falar, que às vezes é até morte, né? Porque os torcedores, né, aquela estupidez de sempre, aquela, né, partem para a violência física e tal. E eu fiquei sabendo que aqui acontece e mandaram coisas, né? Porque isso aí, logo que chega, já peguei um clássico de entrada, assim, estreia e clássico, né? Me mandaram vídeos da torcida para, ó, olha só como é que é, ó, se não ganhar e tal, é isso aí que acontece e tal, não sei o quê, né? Então, assim, foi algo que eu vi, pô, fiquei realmente impressionado, assim, né, com a quantidade de torcedores em várias fotos de estádios, né? Que eles estavam se enfrentando, que geralmente se enfrentavam no municipal, aqui num estádio municipal. Infelizmente, agora ele está até mais velho, assim, né, e não jogam mais lá. Mas o clássico daqui também, assim, tirando da capital ali, ele é, sem dúvida nenhuma, ali o dos maiores, né? Porque, pô, aqui é a segunda cidade mais populosa da Bulgária, né? Então, assim, o Botev, muito antigo também, muita tradição, e os torcedores, assim, são muito, muito fanáticos, cara. São aqueles torcedores, assim, estilos hooligans mesmo, lá os caras são loucos, tudo tatuado do clube, assim, e não estão nem aí pra nada. É aquela história, é paixão pro cara, o clube ali é a vida dele, então, né, fica complicado quando, às vezes, né, tu quer explicar algum tipo de situação quando as coisas não ocorrem bem, né, então, a gente sabe que, muitas vezes, infelizmente, isso acontece. E esse tipo de torcida, tão fanática, não é novidade na sua carreira, aí no leste europeu, inclusive, né? Porque você defendeu o Frenk Vaz, na Hungria. Sim, é, essa região ali, eu acho que é um pouco mais dessa cultura, essa parte do hooligans, quando a gente tem aquela imagem, né, dos caras carecas e tal, né, essas coisas assim, e isso eu posso ver na própria cidade em si, que é até uma coisa engraçada, porque parece que todo mundo, assim, é militar, sabe? Porque isso no Brasil, a gente é mais acostumado, né, essa cabeça raspada e tal, assim, e tu vê que não é porque os caras são carecas, né, tipo, todo mundo com cabelo e tal, mas é aquela coisa que tu se lembra da Rússia, né, aqueles caras, assim, aquele perfil físico, assim, tu, tipo, pô, que engraçado, tu não vê uma pessoa meio cabeluda, assim, os caras são tudo cabeça raspada e tal, e isso te remete a essa loucura, assim, né, que parece que é aqueles caras loucos, que vão pro fight e tal, não sei o quê, então essa região aqui, assim, acho que Ucrânia ali, Rússia, essa parte aqui também tem uma grande influência ali, o próprio nealfabeto, que é o cirílico e tal, então, assim, é uma coisa que chama bastante atenção. E em relação à situação do país e do futebol na Bulgária na pandemia, agora durante a pandemia de coronavírus, como está a situação no país, os jogos com torcida, sem torcida? Então, felizmente, né, as coisas estão sendo bem controladas aqui, né, eu acho que talvez não seja pelo povo, né, porque como eu até conversei contigo ainda há pouco ali, né, o pessoal, ele é meio relaxado, mas acredito que às vezes é pela densidade populacional também, né, isso acho que conta muito também, e felizmente o país tem, né, tem se safado bem, assim, né, por enquanto. Então, assim, eles pararam, se eu não me engano, o campeonato por um mês, assim, eu acho que foi um mês, e isso, né, pô, não é nada comparado, né, ao restante do mundo aí, que teve campeonatos interrompidos e tal, até finalizaram na França, na Bélgica, então, assim, eles pararam por um mês, acredito que foi isso, e nessa minha volta, já, esse, o Clássico em si, ele já foi retomado com 50% da capacidade. Então, assim, a gente sabe que, né, em muitos lugares, às vezes, né, no estádio, ele já até, essa é a capacidade que as pessoas frequentam, né, muitas vezes, né, não tá lotado, então, assim, meio que dá pra se dizer que tá normal. Tá, né, porque não vai tanta gente, né, então é o que iria antes de ar, né. Isso, é mais ou menos isso. É, fato, né. E em relação à vida aí na Bulgária, em pluvia, você está aí em pluvia há quanto tempo? Eu tô há exatamente um mês. É pouquíssimo tempo. Isso, daí é assim que eu cheguei, né, eu fiquei uns 10 dias no hotel do clube, né, que isso também já é uma coisa que ajuda bastante, né, porque já fica no próprio CT e tal, tu não tem aquela coisa, né, de chegar num país diferente, daí tu tá no hotel, tem que ficar indo, né, pro CT e tudo mais, e sempre que chega, né, aqueles treinamentos, dois períodos, todo dia, né, pra tu retomar a forma também, até pra se habituar ali com os companheiros, né, com o clube em si, então, assim, isso é uma coisa que ajuda bastante também na chegada do atleta, e depois de uns 10 dias, né, que no momento agora eu tô aqui no apartamento, né, encontrei numa área muito boa aqui, então, assim, tá, pô, por enquanto tudo tranquilo, tenho visto não muita coisa da cidade ainda, porque a minha esposa ainda não veio, né, porque tá com esse, eu tenho passaporte italiano, até por isso foi bem fácil a minha entrada aqui, mas ela é, né, brasileira e só tem o passaporte brasileiro, mas ainda assim, graças a Deus, ela pode adentrar aqui na União Europeia, porque ela é, nós somos casados, né, no papel, tudo certinho, então, membros da família diretamente, assim, né, de um cidadão europeu, também podem vir, então, ela tá vindo agora nessa semana, daí é onde, né, começa a frequentar um pouco mais os restaurantes, essas coisas do tipo, assim, no momento, eu tenho, né, feito só esse bate-volta aí, casa, treino, casa, treino, então, mas isso é bom também, né, que no início, o cara, né, ter o foco aqui, se adaptar, então, é uma coisa boa. Porque, assim, é engraçado, você citou já, né, a segunda cidade mais populosa da Bulgária, mas tem 350 mil habitantes, né, pro brasileiro é pequeno até, pequeno dentro do campo. Isso, é, uma cidade padrãozinha, assim, né, normal, assim, mas pros países europeus, né, assim, até é uma cidade grande, porque, né, em termos de população já, muitos países aí tem 20 milhões, 10, 15, então, né, cidades com mais de cento e poucos, duzentos, já, no país em si, já são meio consideradas grandes, né. Falando de futebol de novo agora, e o nível do jogo aí, que você encontrou na Bulgária? Você já é um atleta com passagens por algumas ligas, na Europa e aqui na América, o que é que você encontrou de nível de qualidade? Então, eu encontrei um, assim, eu acho que a parte que mais se destaca é a parte física, assim, os caras são, né, realmente, o porte físico, atletas altos, né, de muita força física, e o jogo, assim, é meio que, pô, o primeiro jogo que ocorreu no campeonato, assim, foi uns dois dias antes da nossa estreia, então, né, a gente tava assistindo, assim, eu vi que o negócio, quando eu já assisti, assim, pô, os caras são loucos, tipo, dois, três minutos, até, eu acho que era um jogo do Ludogor, se eu não me engano, dois, três minutos de jogo, os caras já dando carrinho que nem louco, e, pô, assim, o cara recebendo de costas, os caras já chegam por trás e na tesoura, aí, eu disse, pô, cara, os caras são loucos, hein, aí, os caras falando, é, Bulgária, Bulgária, mas, né, Bulgária, não sei o que, mas, pô, mas eu, daí, até falava pros caras e brincava, né, não, eu gosto disso aí também, eu sempre fui, né, também um atleta que, assim, uma das minhas características foi sempre, né, a forma física, sempre gostei do contato também, essa coisa de tomar a frente do cara e tal, daí, eu olhava pra eles, é, não, eu também gosto disso aí, por mais ser brasileiro, né, ele sempre já tem essa, né, essa visão de, pô, brasileiro, ah, largado, pô, é isso aí, eu, como, né, convivi em vários países e, né, joguei em algumas ligas, pô, eu posso falar isso, assim, com muita autoridade, porque eu ouvia isso das comissões, eu ouvia isso dos outros atletas, assim, infelizmente, jogador brasileiro, ele tem essa imagem, né, aqui fora do tipo, pô, largado, né, não, os caras chegam, ninguém fala inglês, pô, tem que ter dez caras pra ajudar eles, tá, assim, sabe, tipo, e a gente sabe que, infelizmente, é o que realmente acontece, porque, né, muitos atletas, né, eu, graças a Deus, tive uma família que pôde me dar condições, né, eu consegui ter uma boa formação, uma boa formação acadêmica, até cheguei a ingressar na faculdade de Direito, ali, com 17 pra 18, assim, que, né, eu estreei no profissional ali, daí acabei, pô, acabei, né, trancando ali e tal, então, assim, isso é uma coisa que me ajuda bastante aqui fora e, né, pra outros atletas aí que, de repente, ainda estão no Brasil e, às vezes, acabarem assistindo a entrevista, assim, né, pô, que peguem isso como exemplo, assim, que conta muito, cara, essa coisa de ter pelo menos um básico de inglês, tu chegar aqui, porque os caras te olham de outra maneira, cara, quando o cara chega aqui, essa coisa do tipo, parece que não, primeiro que, né, tu chega aqui fora, o cara não fala inglês, eles já acham, tipo, como assim? Não sabe nenhum, ah, como você tá, sabe, essas coisas assim, good morning, bom dia, essas coisas assim, ah, good, tipo, tu tá bem ou tá mal, não, good, good, essas coisas assim, sabe, de o cara não saber nem se expressar ao mínimo isso, isso já, eles já ficam, assim, com, eu sei disso porque eu vi isso com outros brasileiros que eu joguei junto, sabe, assim, e tu se sentia, tu percebia isso no dia a dia, que os caras ficam, tu fica meio jogado de lado, assim, sabe, e daí, né, o bom, por isso também, de, às vezes, né, ter pessoas da mesma nacionalidade junto, que daí o cara traz, né, tenta ajudar e tudo mais, mas isso aí é uma coisa, pô, que conta muito, assim, sabe, essa, essa questão do, pô, o cara poder se comunicar, é, ter essa, né, tentar mudar um pouco essa imagem do brasileiro, né, voltando, do, do, puxando ali o que a gente começou essa conversa, né, que infelizmente o brasileiro tem essa, essa fama de, pô, chega aqui, é meio largado, assim, não, não consegue falar com ninguém, daí tem que ter um tradutor já meio que pra ele, tudo tu tem que tentar fazer exclusivamente pra ele, sabe, daí daqui a pouco é reclama de frio, tipo, ah, não sei, tipo assim, sabe, essa coisa de, dessa não adaptação, assim, que, que é o necessário, né, que é o que precisa, então, isso é uma coisa que, né, eu, eu tento mostrar pra eles, tipo assim, pô, não, brasileiro não é isso aí, mesmo sabendo que, tipo, eu presenciei isso, sabe, muitos casos, mas eu tenho, isso é, eu tento, tipo, limpar um pouco a barra, assim, do brasileiro, tipo, não, eu gosto de treinar, cara, eu gosto de correr, sabe, tipo, ah, pô, aqui, aqui só faz isso, tal, a gente, não, não é só técnica, não sei o que, eu falei, não, pô, eu também tô aqui, pô, eu gosto de correr, treinar, sou atleta e tal, então, né, tentando mudar um pouco essa, essa imagem do brasileiro aqui fora. E tudo isso fora de campo, né, ou nos treinamentos, e tem o lado tático ainda, né, que é outra, é outra fama negativa que o jogador brasileiro, muitas vezes, leva, né, o fato de não se adaptar à exigência tática, ao plano tático de uma equipe, né. Isso, é, e tudo isso engloba ali em tudo que eu falei, né, essa coisa do, tipo, eles imaginam que o brasileiro quer só jogar, sabe, assim, ele quer a bola e deu pra bola, não liga pra mais nada, sabe, é, ah, dá a bola no meu pé, essas coisas assim, não, pô, não treina direito, ah, um trabalho físico, tipo, o cara faz meio largado, meio que é sempre o último, sabe, essas coisas assim, que é só, sabe, que é só trabalhar com bolinha no pé, essas coisas assim, sabe, então, essa parte da questão tática é a mesma coisa, essa coisa de comunicação, de, às vezes, o técnico quer passar alguma informação, né, e, pô, o cara não entende, porque, né, é complicado, por mais que, às vezes, tenha uma pessoa que, que tente traduzir pro português, digamos assim, até mesmo eu, se eu tô jogando com outro brasileiro ali, e o cara fala inglês, e eu tenho que passar pra ele, nunca será a mesma coisa, né, a gente sabe que, que a comunicação no, na verdade, em qualquer área, né, não é só no futebol, mas ali no futebol, claro, conta muito, porque, digamos assim, dentro de campo, as coisas são muito dinâmicas, né, se o cara já não entende, tu pode ter tomado o gol, às vezes, né, em outras áreas, assim, é mais tranquilo, todas contam, né, a comunicação, pô, é a base de tudo ali, mas, né, talvez em outras áreas tu tenha tempo pra falar, não entendeu, volta aqui de novo e tal, coisa assim, mas, né, no futebol ali, as coisas dentro de campo, né, se não entendeu, já era, cara, tomou o gol e, às vezes, não dá pra correr atrás. Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira nos Estados Unidos, a Major League Soccer, você chegou pra jogar pelo FC Dallas, tá aqui a camisa, e depois se transferiu também pro DC United, e, recentemente, nesses últimos dias, tu publicou uma foto sua com o Alfonso Davies, jogando no... É, aproveitei, aproveitei o like ali dele, né, que tá todo mundo falando, tá, eu falei, pô, agora é a hora aí, ó, de divulgar essa fotinha e tal. Já era rápido o homem, né, garoto na época, né. Sim, sim, ainda é, né, então, e aquilo lá foi há dois anos, não, passa muito rápido, parece que foi ontem, mas, pô, assim, jogador já, já, tu via, assim, que era diferente, mas, assim, pô, vou ressaltar que, contra mim ali, ele até não foi muito bem, mas até porque ele tava jogando de ponta e pela direita, né, então, eu acho que ele se encontrou, isso, ele se encontrou, eu acho que naquela, na, 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 na ala esquerda, né, na verdade, até porque no segundo tempo, ele começou ali jogando comigo, no segundo tempo ele destruiu com o jogo, e por quê? Eles passaram ele pra lateral esquerda, ele começou o jogo na, na ponta direita, né, de atacante, e no intervalo ele voltou com o lateral esquerdo, acho que deu duas assistências, a gente até, não, não, uma, é, porque nós ganhamos o jogo de dois a um, mas ele que deu a assistência, mas, assim, nossa, ele, meu Deus, fez um fumaceiro, assim, no nosso lado direito, estilo, cara, vê, é engraçado, né, às vezes tu fala, pô, ó, Barça, né, não, ah, Major League Soccer no nível e tal, não sei o quê, mas o que o cara fazia lá, sabe, ele, ele, ele fazia ali, ele tá fazendo na, na Champions, sabe, contra os melhores times, assim, mas ali tu já via que, né, o, depois, final de jogo ali, o, a gente conversando, né, com o nosso lateral direito, o cara que acabou ficando pela direita no segundo tempo, os caras falando, cara, ah, ele dá o tapa ali, assim, e até tu girar, ele, não, muito leve, pô, muita inteligência, assim, sabe, isso conta muito, muitas vezes a gente vê um milhão de jogadores aí rápido pra caramba, só que o cara não sabe o que fazer com a bola, né, e ele não, ele sabe aquela, ele tem aquele time perfeito que é o, quando o cara tá chegando nele pra dar mais aquele tapinha, e tanto é que isso, às vezes, muitos jogadores não tão rápidos, eles aparentam ser rápidos porque eles já têm essa inteligência, assim, eles percebem esse movimento, né, do, do marcador, e eles dão um tapa bem na hora e já conseguem sair na frente, e ele tem as duas coisas, ele é extremamente rápido e muito inteligente nessa questão de, a hora que ele consegue aproximar da adversária, ele dá meio que um break, assim, né, e dá mais um tapinha e, nossa, ele some, assim, e nesse jogo ele acabou fazendo isso e cruzou, né, acabou, né, que o atacante deles, o centroavante fez um gol de cabeça, mas felizmente, pô, a gente ganhou o jogo. Ele já adora o Vancouver Whitecaps na MLS, o Alfonso Davies. É, e você citou um tópico legal, né, de discussão na MLS, porque eu vejo também, até por comentar jogos da MLS na ESPN, né, muita gente com aquele preconceito em relação à Major League Soccer, né, deixa todos nós, eu imagino você que jogava lá, porque você citou o Alfonso Davies, eu posso citar o Almiron também, que saiu do Atlântico e se destacou no caso. Um milhão de jogadores. Exato, o nível é bom. Com vários jogadores de seleção, em ambos os clubes, sabe, assim, o cara que tava jogando, por exemplo, tá lá no DC United agora, tinha os caras que estavam tudo na Copa América, Equador, Venezuela, jogando semifinal na Copa América ali, empatando com o Brasil, daí tu vai falar assim, ah, não, o cara tá lá na MLS, ah, tá, se aposentou, daí o Ibra faz um gol lá, ah, também, pô. Olha a Série A Italiana agora. É, tipo assim, sabe, pô, os times tudo aí com o cara que jogou em, sei lá, La Corunha, Vila Real, Valência, e no ano seguinte o cara tá lá, é porque as pessoas, mas eu acredito, acredito não, eu percebi que, assim, de um ano pra cá as pessoas tão começando assim, pô, tal, tal, não sei o quê, tal, tal, não sei o quê, sempre, né, tem aqueles que ainda, tipo, pô, ah, né, vai se aposentar e tal, coisa que é aquela coisa normal, né, mas, assim, muita, muita gente tá compreendendo que a MLS ali, ela realmente tá um campeonato, assim, uma Liga, pô, top pra caramba, assim, bacana demais e acredito que, sei lá, assim, tem as grandes da Europa, né, daí tu pode pegar do Brasil, Rússia e México, assim, eu acho que e os Estados Unidos, assim, sabe, porque tem as grandes da Europa, tem que pegar da Ásia lá e tal, tudo, pô, nem se compara, e daí tu vai sair das grandes da Europa também, digamos assim, pô, aqui na própria Bulgária, tá, a MLS tá na frente, não tem, entendeu, não tem, pô, tu vai pegar a Bulgária, a Áustria, é, sabe, esses outros países que, né, tem bons times também e tal, coisa assim, só que a MLS tá, pô, tá na frente, sabe, assim, como eu te disse, joguei com caras no meu clube que, pô, o cara já tinha jogado no Juventus, tinha jogado no Tottenham, sabe, e tu, pô, né, e nem eu, nem eu sabia, na verdade, né, porque tu acaba conhecendo o cara lá, porque, sei lá, um milhão de jogadores, né, no mundo, então, pô, tu, caramba, o outro já jogou lá, ah, tava jogando aqui, né, pô, tá aqui, pô, que bacana, cara, e tal, como é que era lá, daí começa, né, aquela resenha de sempre, mas, pô, o cara vai enfrentar o outro time, daí os caras mostrando os vídeos, né, assim, ó, jogo tal, 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 pô, daí a mesma coisa, o cara tava no não sei aonde, tava na A da Itália, tava no Banco da Lásio, sabe, coisas assim, tipo, pô, o cara já jogou na Roma, tal, tudo, pô, tudo atleta, assim, de ponta, né, então, assim, é, os caras têm optado, assim como eu, né, jogar lá por N fatores, né, a qualidade de vida, a estrutura do campeonato é bizarra, quando eu começo a falar das coisas, né, quem não conhece muito, assim, agora eu tô aqui, os caras me perguntam, né, também, pô, tava no Brasil, me perguntam, pô, eu vou falando, assim, as coisas que, né, assim, uma coisa rápida, os caras te pagavam pra jogar um amistoso, né, por exemplo, assim, pô, porque a associação lá realmente funciona, sabe, aquela, teve nessa, isso é, que teve no Brasil, aquele, era o bom senso, se eu não me engano, né, que os caras tentaram criar pra brigar, né, por melhorias, alguma coisinha, acabou meio que não, né, não seguindo em frente, mas lá as coisas realmente funcionam ali, a associação dos atletas, pô, pedem esse tipo de coisa, não, não, ser amistoso, não é nada oficial, nós poderíamos estar com a nossa família, aproveitando e tal, pô, quer que nós joguemos, que, né, que nos paguem, e por aí vai, atletas, né, pô, tem, nossa, um milhão de coisas aí que eu não vi em lugar nenhum e eu tenho certeza que não existe e nesses outros lugares, entendeu, porque é algo bizarro, assim, né, funciona como uma empresa mesmo. Demais. Marquinhos, quero te agradecer demais pelo papo, dá pra gente ficar aqui mais uma meia hora, vamos marcar mais vezes também, um papo muito legal, e aí vamos esperar a temporada rolar, a gente vai conversando mais pra frente, boa sorte nessa temporada do Futebol Múlgaro, ganhando pelo Botaflub. Valeu, abração aí, tchau, tchau.